Eu sou 11 com amor, sou o Gladysson sim senhor E meu coração é 11, o Acre é 11, é com onde que eu vou Eu sou o brilho no sorriso e a luz em cada olhar Eu sou o vento da mudança e a confiança pra mudar Sou a voz de cada um e todos nós numa só voz Sou o sonho acordado, o futuro planejado Eu sou a gente, sou todos nós Agora eu sou 11 com amor, agora é Gladysson sim senhor E meu coração é 11, o Acre é 11, é com 11 que eu vou Gladysson Cameli, governador é 11